Oi, suas lindas! Tudo bem, meninas, com vocês? Espero muitíssimo que sim. Meninas, a gente veio... é... meu filho, né? Veio a trabalho aqui na cidade. E eu aproveitei e vim com ele. Aí aqui é a casa onde o pai dele tem, né? Porque o trabalho é dele e o nosso filho trabalha pra ele, pro pai dele. Vocês entenderam? Nosso filho trabalha pro próprio pai, né? Aí ele veio resolver umas coisas aqui, aí ele veio com a esposa dele, Samara, então eu resolvi vir também junto com eles, né? Aí eu vou mostrar um pouquinho como é aqui a casa. Não gravei quando a gente viu que a casa tava um nojo, então a gente veio na sexta, hoje já é sábado. Ah, então eu fiquei fazendo uma... dando umas limpezinhas, né? Aqui na casa, por conta das crianças. E... e daí, né? Como é que se fala? E daí... eu não mostrei nada pra vocês. Eu vou descer que eu vou olhar a nossa panela ali, que tá no centro. A nossa panela com o frango, que eu resolvi assar. Meu cabelo, eu esqueci do meu creme, então eu tô usando o quê? Condicionador. E o bicho fica lindo? Não. Ele já não. Tá muito bom. E usando o condicionador, eu adoro lá, tá gente? Olha a suada dessa geladeira. Ela para, mas ela dispara novamente. Aí aqui é a cozinha. Eu mostrei pra vocês. Eu tô fazendo uma cozinha ali, né? Pra gente começar a achar. Vai dar um ano da tarde, mas... Eu tenho aquelas rosas ali. E a Pien, ó, meu amor. Amei! Então fiquem aí com o tour da casa. Né? E aqui é a sala. Onde o Rosinha? É uma casa de passeio. Então vocês vejam aí. Aí aqui é a escada onde eu tava subindo. Deixei essa roupinha de Alice aqui. Aí como a gente não mora por aqui, meninas. Aí a casa fica vazia, assim mesmo. Rainerinha tá aqui deitada. Tirei o pano pra lavar desse colchão. A Alice tá aqui dormindo com a camisa de Juan. E aqui, ó, a janela. Aqui as bagunças da gente. TV e banheiro, meninas. Não tem nada, deixa uma bagunça aqui. Deixa eu organizar. Deixa eu organizar. E aqui é o banheiro. É o banheiro do casal. Tem outros banheiros pra... Tem mais... Tem um banheiro ali naquele corredor. E tem um banheiro lá embaixo. Eu não mostrei pra vocês. Ali é um banheiro. E aqui são dois quartos. Vai pra onde, Rain? Tá gostando, Rainer? Daqui. Luz na passarela. Que lá vai ela. De sorrir. Gravando. Vamos ver se o frango já tá bom, gente Eu preparei um almoço aqui Essa geladeira É zoadenta, gente Todo dia, de madrugada E toda hora É um horror Eita, o frango desligou Bota pra assar novamente Que ele não tá tão douradinho Do jeito que eu quero Fiz um macarrãozinho Um arrozinho Aqui é o molho do frango pra eu molhar ali E um feijão Coloquei essa rosa aqui Que aqui tem um pé de rosa, muito lindo Antes de virmos Eu comprei essa boia pra Alice, mas ela quase nem usou Aqui é a entrada, meninas Aqui é uma sala Toda uma fada Porque aqui é uma casa que A gente vem só de visita Eu saio pela área de jardim Eu saio pela área de jardim Aí tem esse pé de Planta aqui É lindo Aí tem uma roseira ali Tem que tirar esse mato aqui A casa é assim, ó, gente Aqui é a entrada A entrada principal Como é lindo Muito grande Eu não gravei quando eu cheguei Mas vou gravar só um pouquinho Aqui pra vocês verem A casa que a gente vem de passeio, né Bom, é a primeira vez que eu e os meus filhos Vem Que a gente veio, né Que o pai deles Minha esposa ali Trabalhar aqui Nessa cidade Então Ele tem essa casa aqui Então a gente tá aproveitando Aqui tem uma bola que eu comprei Aqui tem umas boias As crianças tomam banho aqui Essa piscina não é funda Então é maravilhoso Aí tem Essa mesa aqui, né O pessoal comer A gente comer Não repara aquela bebidinha ali Foi meu filho que tava comendo E aqui tem umas roupinhas Mila Mila veio passear também, meninas Mila Parece no vídeo, Mila Parece no vídeo, Mila E aqui é a parte de trás, meninas Não reparem aquilo ali Porque ali é só É muito feio, mas É uma casa É uma casa Linda, mas tem Precisa de uma belinha De uma reforma, né Amei Aqui E aqui é a área Donde a gente entra na cozinha Ela tá falando com o pai Minas pessoas do Windows Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Clique no sino de notificações Espero muito que vocês gostem do vídeo, meninas